O Ibama apresentou há pouco um balanço das ações feitas desde o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O desastre ambiental aconteceu há seis meses e provocou uma onda de rejeitos que matou pelo menos 17 pessoas. Segundo a presidente do instituto, a mineradora Samarco está cumprindo as medidas, mas precisa correr por conta dos prazos. Ela listou algumas ações já realizadas até agora. Os diques de contenção emergencial e já um tratamento, a cobertura vegetal já feita em grandes trechos onde o rejeito estava exposto ao céu aberto e que agora ele está coberto de vegetação. E além disso, esse cerca de 33 quilômetros de margens, de rio e calhas que já foram tratados, já foi feito o reflorestamento. Além deste atendimento prioritário, deste atendimento emergencial, às famílias atingidas e aos pescadores.